Bom, senhores, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu dei uma sorte desgraçada no Qualify, estou em quarto no grid, os NASCAR ainda da National Series, mas hoje é corridinha no misto de Sonoma. Cara, isso aqui vai ser feio de um tanto, eu vou ser obliterado na corrida. Eu dei muita sorte no Qualify, eu não queria fazer um Qualify tão bom assim não, porque é ruim. Quando você não tem o ritmo, cara, nossa, vai ficar um inferno isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, todo mundo aqui preparado, falta só o primeiro colocado, alinhar no grid. O cara não quer aparecer, vai estar esperando para o final. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Não sei nem quantas voltas são. 15 voltas. 1h20 cada volta, então mais ou menos 22, 23 minutos de corrida. Se tudo der certo e a gente chegar no final dela. Tentar não bater tanto, tentar não ser atropelado. Enfim. A pista é bem difícil com esses carros, cara. As elevações deixam tudo muito instável. A tração aqui é bruta, então quando você vai tracionar com elevação, o negócio fica muito, muito, muito difícil. Olha o bonitão aí que resolveu aparecer. Vamos lá, né? Pessoal de... Só carteira A na minha frente, cara. Só carteira A. Impressionante. É agora. Pessoal de oval não costuma se dar muito bem em misto, mas eu não me dou bem em misto, não me dou bem em oval, então tô ferrado de qualquer jeito. É uma versão mais curta do circuito, do Sonoma. Mas mesmo assim, bem difícil. Talvez não converse tanto nessa corrida aqui, porque eu quero me concentrar. Já que ficar conversando e... E pilotando com esses carros aqui, que eu não domino nada, cara. Muito difícil. Essa curva aqui, o ideal mesmo é fazer em primeira marcha, mas eu vou fazer em segunda todas elas, porque o carro fica tão instável na hora de tracionar. Eu acho que eu perco mais tempo saindo em primeira do que em segunda. Eu vou tentar manter uma... Uma postura bem conservadora aqui, pra tentar chegar no final. Cara, isso vai ser horrível. Meu Deus do céu, vai ser horrível! Carteira A, carteira B. E eu aqui de carteira B, no meio desses caras. O que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu sou o piloto número 12, sou o carro número 12. Na quarta posição, vambora. Essa é em primeira. Vamos lá. Carteira B. Carteira B. Ai, caralho! Já começa de um jeito bonito. 2x na fuça. O carro tá bom, tá tranquilo. Quem se importa com o Safety Rating, né? Deixa esses malucos sumirem na minha frente, não tô nem aí. Ai, meu Deus! Olha a bosta, olha a bosta. Bem conservadora, essa parte aqui é horrível, por conta da elevação. Uh, meu Deus, que medo! Olha isso. Ah, mas é impressionante. É brincadeira. Como eu dou azar, cara, com essas coisas. Não tinha nada a ver comigo aquilo ali. Olha a bosta. Meu Deus! Quanto mais eu rezo, mais eu sou um abração. É literalmente esse ditado que vale pra mim com esses casos. Tá bom, tá bom. Tamo vivo! Tchau! 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 Vamos, tranquilo. Cuidado com a tração agora aqui. Tá bom, tá bom. Caralho, o cara tá maluco. E bastante ali, tá bom. Vamos lá, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que me livrar desse cara, eu acho. Ou ele erra ou eu vou ter que tentar passar ele. Errou. Ai, caralho. Tô tentando ser o máximo de conservador que eu copo possível, cara. Tá errando demais. Uh, meu Deus do céu. Cuidado agora. Uh, que pavoro. Tchau. 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 Essa parte é mais difícil. Tchau. Tchau. A linha acelera Acabou um pouquinho Calma, calma, calma Não dá para piscar com esse carro Estou genuinamente denso aqui Parece que é só chegar em pista mista que eu fico mais competitivo Quero ir realmente bem Tem esses dois brigando ali na frente Eu acho que não tenho velocidade para chegar neles quando eles estão sozinhos não Mas se eles continuarem brigando assim E consequentemente perdendo tempo Uh, meu querido Primeiro colocado, acho que sonhou na frente Estava virando 1,17 Minha caminha Ui, 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 ui Exagerei um pouquinho ali Tem que tirar o pé um pouco na curva 1 Senão ele espalha demais Aí eu fico sem tangente para a curva 2 Lá vim entrar atar Lá vim entrar atado Lá vim entrar atado Meu Deus Olha a bosta, olha a bosta Meu Deus Meu Deus Que zona, cara O que eu estou fazendo aqui no meio desses malucos? Ufa Vou andar certinho para não deixar eles chegarem em mim de novo Vamos lá Aqui, olha Aqui, olha Tem que soltar um pouquinho o pé Para manter o carro mais por dentro Nessa parte E aí a gente reduz para a segunda Traçando com toda a calma do mundo Nove voltas Acho que o oito completado Na hora de acelerar que eu vou descontar, viu? Bem delicado Mais retardatário ali na frente Cuidado para não sobrar para mim Beleza Caracol é gente boa e abriu Muito bom, muito bom O pessoal bem tranquilo aqui Achei que na NASCAR ia ser mais difícil fazer ultrapassagens em retardatário Bom, primeiro que eu achei que eu nunca fosse ultrapassar retardatário Qualquer aceleradinha antes do tempo o carro já vai querendo ir embora O que é que o líder está nos boxes? Posso saber? O que é que ele bateu? O que é que ele bateu? Tem que entrar nos pits, pessoal Tem pit nisso aqui, né? Claro que não Ele realmente entrou nos pits Bom Acho que estamos em terceiro Ele erra e eu erra atrás Eu vou te contar, hein? Dá para manter Concentração A décima primeira volta Leste Leste Há Há Vamos lá. Tem uma montanha ali, não é um bump, é um Everest ali naquela coisa. Cara, esse é o segundo colocado, eu não sei o que eu faço, se eu passo ele... Errou! Caramba, ele está balançando demais! Cuidado para caso ele erre, não sobra para mim! E aí, é a nossa atração! Não, meu Deus! Décima terceira de 15! Meu Deus! Não, meu Deus! Caramba, cara! Que medo que eu vou tentar passar! Vou tentar passar esse cara! Estou tão feliz com essa terceira posição! Nossa Senhora! Aparece um redatário desses! Agora que o colocado está mais de 10 segundos atrás de mim! Eu vou tentar aqui! Eu vou passar só se for muito na boa! Errei agora! Erradinha! É o primeiro e o segundo aqui na frente! É o primeiro e o segundo aqui na frente! Primeira vez que eu vou com esses carros em misto! Estou feliz demais já com esse resultado! ... ... Estou feliz! Eu fiquei um pouco para trás agora! Acho que é a última volta agora Última volta Cara Provavelmente eu não vou conseguir passar mais ninguém Mas Corrida Acho que é a corrida mais sólida que eu fiz esse ano Delícia de pilotar esses carros Os pneus estão meio que indo pro saco Tá bom, tá bom Esses dois aí vão se matar ainda É, não viu? Tá bom Ó, que eu cheguei perto Ele rodou E o turco segunda posição Sensacional Segundo lugar, cara Nossa, melhor corrida disparada desse ano Vou achar um lugar pra Uh, pra parar aqui Aproveitem pra ver esse vídeo até o final Porque isso quase nunca acontece Vamos reto aqui Aí eu paro com mais segurança Olha, não dá pra ver nada Uh, meu Deus Uh, é isso aí, senhores Tá bem que tá gravando tudo Vou colocar isso aqui no vídeo principal do canal Cara, corrida Sensacional Muito boa mesmo Ah, o carro Ele é muito instável Então tem que tomar muito cuidado Na hora de reacelerar Na hora das elevações Mas é isso aí, senhores Espero que tenham gostado Aproveito pra ver bastante esse vídeo Porque corrida boa desse jeito Quase nunca acontece Falou, pessoal Tchau, tchau Tchau